Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica. Tá dando o que falar essa história da eficácia da Coronavac, né? A vacina chinesa, a predileta aqui de São Paulo, do Dória. Semana passada o Instituto Butantan disse com todas as letras que a eficácia da Coronavac era de 78%. Opa, legal! No outro dia os especialistas começaram a questionar e chegaram à conclusão de que a eficácia seria menor, entre 60% e 70%. E hoje, para surpresa geral da nação, o próprio Instituto Butantan está avisando que a eficácia da Coronavac é de 50,38%. Opa lá! Não é a mesma coisa! Significa que o governador Dória mentiu para a gente? Eu não diria que o governador mentiu, mas ele cometeu uma imprecisão. Digamos que ele foi afobado, porque 78% de eficácia é uma coisa, 50,38% é outra coisa bem diferente. O Bolsonaro deve estar dando risada, né? Vejam bem, não que a Coronavac seja ruim, mal ela não vai fazer de jeito nenhum. Mas, significa que metade das pessoas que vão tomar a vacina chinesa estará protegida e a outra metade, não. E como é que eu vou saber em que metade eu estou? De qual metade eu faço parte, hein? Esse tipo de coisa, essas divergências, esse anuncia uma coisa, depois corrige e diz outra, é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque coloca a população em dúvida. E tudo que a gente precisa agora é ter certeza de que estará protegido. Eu volto na próxima crônica. Obrigado. E aí E aí